É pra ouvir esse coração! Eu quero ela, um baldinho de cerveja Um botão cinco estrelas pra fazer a nossa sapadeza A noite inteira, sapadeza com gosto de cerveja Eu quero ela, um baldinho de cerveja Um botão cinco estrelas pra fazer a nossa sapadeza A noite inteira, sapadeza com gosto de cerveja Se tiver o amor da minha vida no seu cardápio Eu vou pagar dobrada gorjei Cheguei num boteco de cadeira amarela De mesa gelada igual o coração dela Eu doido ligando e ela recusando O prazer dela é da gente no meu te amo Aí vem o garçom me perguntando E aí, o que cê vai querer? O que cê vai querer? Aí vem o garçom me perguntando E aí, o que cê vai querer? O que cê vai? Eu quero ela, um baldinho de cerveja Um botão cinco estrelas pra fazer a nossa sapadeza A noite inteira, sapadeza com gosto de cerveja Eu quero ela, um baldinho de cerveja Um botão cinco estrelas pra fazer a nossa sapadeza A noite inteira, sapadeza com gosto de cerveja Se tiver o amor da minha vida no seu cardápio Eu vou pagar dobrada gorjei A noite inteira, sapadeza com gosto de cerveja A noite inteira, sapadeza com gosto de cerveja A noite inteira, sapadeza com gosto de cerveja